Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago a minha opinião, vou falar todas as coisas que eu mais gostei no Realme 7 5G pra você que tá pensando em comprar ele e quer saber o que ele tem de bom pra te oferecer. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação aqui embaixo pra quando sair vídeo novo. E se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. E eu vou deixar também o link do grupo de ofertas do Telegram pra você ficar por dentro das ofertas de tudo relacionado à tecnologia. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! A primeira coisa que eu mais gostei nele é o seu carregador. Dentro da caixinha dele vem um carregador de 30 watts. E esse carregador carrega aí o seu smartphone bem rápido, bem rápido mesmo. Ele carrega 50% em 26 minutos. Então, do 0 ao 50, vai carregar aí em 26 minutos. E do 0 ao 100, você consegue carregar ele em 65 minutos. Então, é uma hora aí boa pra você carregar o seu smartphone, uma hora e pouquinho aí pra você carregar ele. Então, é bem rápido sim, do 0 ao 100% em uma hora e pouquinho pra carregar o smartphone é muito bom. Caso você esteja com pressa aí, que você precisa sair de casa, e o seu smartphone tá sem bateria, e você quiser carregar ele um pouquinho, é só você deixar em 26 minutos que vai carregar até 50% aí pra você, pra você não ficar sem bateria no smartphone. Então, isso é muito bom. O carregador dele carrega bem rápido mesmo. Outra coisa que eu mais gostei nele é que ele tem NFC, pra você fazer pagamento de conta com ele. É só encostar ele na maquininha que você consegue fazer os seus pagamentos de conta sem precisar do cartão pra fazer isso. Então, ele tem o NFC bem do ladinho aí das suas câmeras pra você utilizar. Então, se você gosta dessa opção aí de NFC no smartphone, se você utiliza bastante, ele tem sim NFC. E caso você esqueça aí o seu cartão em casa, porque pode sim acontecer, você pode utilizar aí o seu smartphone sem precisar voltar em casa pra buscar aí o seu cartão. Então, isso é muito bom, muito bom mesmo. E o que eu mais gostei nele também é que a sua tela tem 120 Hz e 480 nits. Isso quer dizer que a tela dele tem um brilho bem forte, bem forte mesmo. Você não vai ter dificuldades pra utilizar o seu smartphone fora de casa, no sol, etc. Porque ele vai ter um brilho bem forte mesmo. E esses 120 Hz aí, deixa a sua tela com maior fluidez pra você poder utilizar no seu dia a dia, pra mexer nos seus aplicativos, bem rápido. Pra você fechar aplicativos, abrir aplicativos, bem rápido mesmo. Então, deixa a sua tela aí com maior fluidez sim. Então, esses dois pontos aí na tela dele são pontos bem positivos aí pra você utilizar no seu dia a dia, sem dificuldade nenhuma. E também, o que eu mais gostei nele é que ele tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Esse 8 GB de RAM também ajuda você a utilizar aí no seu dia a dia, sem travamento, sem engasgos, etc. Então, quanto mais RAM no smartphone, melhor, né? Então, 8 GB de RAM tá de bom tamanho também pra você. E 128 GB de armazenamento também é bastante armazenamento aí pra você utilizar no seu dia a dia, pra utilizar suas fotos, vídeos, etc. Então, esse 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento é muito bom sim, é um ponto bem positivo. Eu também gostei bastante da sua câmera principal e da sua câmera ultrawide. A sua câmera principal tem 48 megapixels e a sua câmera ultrawide tem 8 megapixels. E essas câmeras se saem muito bem, muito bem mesmo. A qualidade das fotos se saem muito bem, com uma boa nitidez, uma boa qualidade, boas cores. E também, não exagera aí na saturação das suas fotos. Se saem com cores normais. Gostei bastante, sim, da câmera principal e da câmera ultrawide dele. É claro que a câmera ultrawide vai ficar com uma qualidade menor do que a câmera principal. Mas, mesmo assim, se sai muito bem também. Então, eu gostei bastante dessas duas câmeras dele. Então, essas foram as coisas que eu mais gostei no Realme 7 5G. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Aqui embaixo, para quando sair vídeo novo. E se você quiser comprar esse smartphone, não esquece que o link dele está na descrição do vídeo. Agora, corre me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto